Música Dando atenção, luzes, câmara, ação Que a Renatinha convida agora O cara é o Vlad Vamos deixar de um lado, lá, lá, lá Que a Renatinha convida o cara Boa perto da corda azul Vlad da equipe Não sei, Caca, vem cá O que você está chegando Eu não estouendo, eu não estouendo, eu não estouendo Eu não estouendo, Caca E agora você está chegando Se pensar, a minha história e a sua visão Dando outra coisa Que eu vou fazer em maio Eu nunca vou fazer em minha vida E por falar em toma, 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 a Renatinha convida pra você, Eduardo, segura, o cara é o ouro. Abra os nossos portões, dá um taparabunda nesse touro, e solta o som de James, que a Renatinha convida a ele, tirou, tirou o ouro, da equipe emitida, solta o som de James. E agora DJ, vamos deixar com essas feras, solta o salão até na mesa, porque a Renatinha, oi! A Renatinha, oi! A Renatinha, oi! A Renatinha, oi! Amém. 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 Amém.